Uma que eu acho que é um desafio de muita rede quando começa a crescer é controlar padrão, né, cara? Porque, putz, trouxe mais franqueado, trouxe gente nova, cara, como eu vou controlar que o cara lá de Ananindeua não tá vendendo o chocolate que a tia dele fez? Pô, mas agora, pô, por que Ananindeua? Porque tá muito longe da base da... um beijo pra Ananindeua. Pode ser o Chuí. Pode ser o Chuí, mas Ananindeua vai estar ainda mais longe. Porque tá lá, né, cidades distâncias, você tem dificuldade, você não tem alguém na base. Em Belém, você vai ter um cara em Belém, mas pro cara de Belém chegar em Ananindeua, demora. Como manter padrão numa rede desse tamanho? Como fazer que o franqueado faça, bote o material de comunicação certo, mantém a loja limpa, que parece simples, mas não é. Não, não é, né? E tem fases, né? A gente tem fases. Então, quando nos primeiros dois anos de franquia, inclusive eu era consultor e tal, a gente tinha muito menos padrões, existiam padrões, né? Você falou de Chuí, mas eu vou contar um caso de Ijuí, lá no interior do Rio Grande do Sul também. Franqueados até hoje, já estão com os filhos, a loja. E aí eu fui visitar uma vez o seu lar, o senhor lá de Juí, e tava lá, ele com a bomba de chimarrão dele, a cuia, a térmica dele lá, e aquela coisa, visita a loja, tira foto, aí voltei, né? Putz, vendo as fotos lá com o cara meu diretor na hora. Ele falou, pô, mas o chimarrão tava no balcão e tal, você não pediu pra ele tirar? Eu falei, Marcelo, não dá pra te pedir pra um gaúcho separar da bomba e da cuia de chimarrão e da mateira dele. Ele falou, não dá, entendeu? Mas é uma coisa que vigorou o folclore, isso aí. Agora, a gente teve, assim, uns desafios. Então, por exemplo, durante os primeiros anos, o cacau sempre vendeu pelúcia, incentivava os franquados a venderem pelúcia. E a gente não tinha um fornecedor, não tinha um fornecedor desenvolvido, não tinha padrão. Então, putz, a gente dava orientações. Cara, ó, pode ser um ursinho de pelúcia, é um coelhinho de pelúcia, é um preço médio de tanto. Então, eles regulavam o preço da pelúcia e eles compravam localmente. E aí, uma situação, uma ocasião que chegou na loja, que nem era tão longe, num shopping aqui em Campinas. Cara, o franqueado tinha cobras e aranhas de pelúcia na loja. Não era Halloween, tá? Não era. E não sendo Halloween, isso acabava tendo quase um outro apelo, com cobras e aranhas de pelúcia na loja. E ali eles falavam, cara, não dá. Não, mas... Não, putz, não está mais na rede há muitos anos. O William falou, William, não dá, cara. Então, teve essa fase. E aí, a gente precisou, sim, porque a rede foi crescendo. E franquia é um pedaço importante da essência da franquia, é padronização. A gente foi desenvolvendo fornecedores. Essa migração, essa virada, não foi fácil. Por quê? Quando o cara comprava lá, assim, não foi fácil. Mas hoje, se eu viro para o nosso franqueado e falo, cara, você vai comprar localmente a pelúcia? Não, eu vou ter que sair e procurar. Não, não quero. Mas ele estava habituado a fazer isso. Então, ele comprava num determinado preço, tinha uma margem maior. E a gente falou, cara, agora as pelúcias vão ser esses modelos, esse é o fornecedor, esse é o preço de custo, esse é o preço de venda. Então, essa mudança teve um impacto na rede espetacular pela padronização, pelo aperfeiçoamento do sistema, mas que foi uma resistência muito grande do franqueado. E agora, para monitorar, para verificar tudo isso aí, a gente continua tendo a consultoria de campo, mas hoje já não é o papel fundamental da consultoria de campo esse tipo de trabalho. Claro que ele vai na loja, ele vai olhar algumas coisas. Mas a gente já tem há uns 12 anos, Zé Isanco, o nosso programa de excelência que regulamenta isso, que regula isso. E premia ele. E premia o franqueado. Então, os primeiros dois anos, três anos do programa de excelência, ele estava muito focado em padronização, padronização, padronização. Putz, dá para amadurecer o programa de excelência e criar uma nova versão. E a gente, hoje o programa de excelência é um grande programa de gestão. Mas o programa de excelência, e aí a gente tem uma empresa terceira que faz as visitas, tem o consumidor oculto, que contribui com isso, é que ajuda a gente na coisa da padronização. Mas toda mudança, toda novidade numa rede, qualquer que seja o tamanho dela, ela é complexa. Meu aprendizado diz que você tem que motivar, e muitas vezes essa motivação é financeira, o franqueado, a querer estar padronizado. Pode parecer óbvio, ele recebeu o que ele comprou, mas você precisa motivá-lo, e aí talvez nesse programa de excelência você dá um incentivo para o cara que está no... Perfeito. E outras, começa a ter a meritocracia do programa, para esse cara abrir outra loja, para chegar num determinado momento e falar, cara, talvez a gente não renove com você. Não renovou o contrato. Então tem tudo. E o que você falou, porque tem uma coisa assim do, olha, você tem que fazer, eu vou te ensinar como fazer, mas já há algum tempo que se você não ensinar o porquê ele tem que fazer, as redes amadurecem, os franqueados amadurecem. Então hoje ele quer saber o porquê que eu tenho que fazer. Já disse, Simon Sinek, começa pelo porquê. Pronto. Uma outra curiosidade é, vocês enviam material de comunicação para o franqueado, ele imprime localmente, você tem parceiros regionais? Não, a gente tem fornecedor parceiro que manda para o franqueado. Ele manda. Ele manda para o franqueado, é isso aí. Ele tem um fundo de propaganda. É, a gente trabalha com fundo, que é um rateio com a rede, tem uma parte que a Cacau Show contribui, outra parte do franqueado contribui, e aí tem uma parte do fundo que sustenta isso, mas o fundo está muito mais para a mídia, no digital, hoje menos televisão do que antes proporcionalmente, e tem um segundo rateio, uma segunda contribuição que sustenta o material de campanha, de trade, mas é um fornecedor nosso que manda o local. A gente chegou a pensar em fazer local, mas ainda é. O que ele acaba fazendo local é uma coisa, putz, preciso que hoje pouca gente usa também, que é só um panfleto. Antes você usava o panfleto. Hoje a gente fala, ao invés de você investir num panfleto, vou te ajudar aqui, ou você investir num Instagram, dar peças para você montar um Instagram e tal. Tem fornecedor hoje fazendo lojinha virtual, isso é bem legal do franqueado, ele compra o material, já recebe. Como que é essa dinâmica com revendedores? Porque eu sei que tem os revendedores e tal, e como é que isso fica, como é que essa integração entre as lojas, os revendedores, como que funciona? Assim, sempre via loja. Então hoje, putz, um revendedor manda uma mensagem para a gente, eu quero ser revendedor aí, direto da fábrica. Não, onde é que você mora? Putz, você vai ser vinculado à loja. A gente tem uma área interna, inclusive com uma gerência de VD, esse canal de vendas no Boticário é mais de 50% da receita deles. A gente começou, a história da Cacau Show começou como VD. E aí depois a gente seguiu o caminho de loja, foi deixando o VD de lado, e já tem mais de 5 anos que a gente reativou o VD. Só que isso entra naquele processo de cultura, porque, putz, dá trabalho fazer VD? Dá trabalho, você tem que prospectar a revendedora, aí você tem que manter o número de revendedoras ativo, porque tem aquela que compra uma vez, compra outra, e só volta na Páscoa. Putz, eu não quero ter só na Páscoa. Então isso dá um trabalho danado. E aí por isso o franqueado às vezes ele tira o pé. Aí a gente começa a criar o quê? Incentivos para ele fazer, pegar cases para demonstrar, cara, primeiro, não tira a venda da sua loja, é uma venda complementar. Segundo, sendo uma venda complementar, a partir do momento que você passou do ponto de equilíbrio na tua loja, seja ali no balcão ou qualquer coisa, tudo que vai vir ali, você tem lucro na veia para acontecer. Terceiro, te ajuda no giro, embora o nosso produto, ele não tenha um problema de perecibilidade, Chef Life, mas ele te ajuda no giro do produto. Terceiro, ah, mas quando a revendedora vende para alguém lá naquele bairro, esse cara depois não vem na minha loja. Não, ele vem na tua loja. E aí ele vem na tua loja e ele continua vindo na tua loja. Mas hoje são mais de 50 mil revendedoras que a gente tem cadastradas, sempre vinculadas à loja. E essa área interna de apoio, a gente faz live com revendedoras, a gente faz live com franqueados para orientar. Essa equipe, ele visita e viaja a lojas também. Tem meta interna de selim da venda para o franqueado através de revendedoras, que é um preço diferente que a revendedora vende para o consumidor e que ela paga para o franqueado para preservar a margem dele. Então, assim, tem um universo enorme para acontecer, Zé. A gente, embora tenha retomado há cinco anos, mas essa venda, ela ainda não alcançou mais que 10% do nosso selim. Mas aí, de novo, embora a gente tenha passado em número de operações, o colega continua sendo a nossa referência. Fala, cara, se lá tem mais 50%, o que a gente não pode alcançar? Então, a gente está nesse caminho aí. A gente enxerga que... É assim, por quê? A gente tem mapeado alcançar 5.500 pontos de venda no Brasil. Esse ano, vamos terminar com um pouco mais de 4.000. Esse é o potencial que vocês enxergam para o Brasil. O potencial que a gente enxerga, 5.500. Depois vai continuar abrindo, mas é muito diferente de quando a gente esgotar isso aí. Só que, de novo, eu vou parar nos 12, 13% de participação no mercado? Não, então agora eu vou crescer em venda direta. Agora eu vou crescer no digital. Agora eu vou criar ferramentas de eu crescer muito mais, por exemplo, fazendo a venda corporativa. Agora, por que não? Quem sabe não aparece daqui a pouco, aprendemos, não deu certo, aparece daqui a pouco, vende machine aí, espalhada aí. Olha só, acho que ele já cantou a bola aí. Nós estamos discutindo isso aí lá internamente, hein?